Olá, está começando Sobre Nós. Estamos vivendo cada vez mais. Segundo o IBGE, o envelhecimento dos brasileiros acelerou em níveis recordes nos últimos anos. Quem consegue chegar aos 65 anos ou mais já representa 11% do total de habitantes no país, ou seja, 22 milhões de pessoas. E diante dessa notícia, a nossa única preocupação deveria ser viver feliz e com saúde para aproveitar essa parte da vida. Mas não é bem assim que acontece. Pessoas idosas ainda têm que lidar com preconceitos e estereótipos que ditam desde locais a roupas e estilos de vida que elas devem ter. No programa de hoje, nós vamos falar sobre etarismo e as diferentes formas de encarar a velhice e os desafios de ser idoso. O idadismo ou etarismo afeta cada pessoa de uma forma diferente, mas sempre preconceituosa. Quando se trata de mulheres, a situação é ainda mais complicada. A partir dos 40, já passamos a ser questionadas e cobradas a continuar com uma aparência mais jovem. A velhice da população negra e indígena também é difícil, porque carrega um histórico de discriminação e desigualdades. E quando se fala da população LGBTQIA+, nem se fala. Para falar sobre esse tema, estão aqui conosco a Iara Deodoro, que é coordenadora do projeto Atividade Não Tem Idade, do Afro-Sul Odomodê. A iniciativa que tem um olhar diferenciado para a população idosa negra do Rio Grande do Sul e promove atividades que fortalecem laços comunitários, inspiradas pela visão afrocentrada, que valoriza a ancestralidade e a responsabilidade coletiva. E temos também a Raquel da Silva Pavim, que é gerontologista especialista em envelhecimento e qualidade de vida. Ela é pesquisadora das velhices femininas, faz apoio social e avosidades, e também é articuladora do grupo de convivência Tecendo Vivências e mediadora do grupo de estudos sobre velhices plurais. E é autora do livro Mulheres Idosas e o Apoio Social. Dona Iara, Raquel, satisfação tê-las aqui. Bom, antes da gente continuar esse bate-papo, eu estive nas ruas conversando com algumas pessoas, sabendo o que elas pensam a respeito da velhice, qual é a perspectiva delas. Vamos ouvir? Tenho 67 anos, eu me considero um garoto como se estivesse 40. Tenho 72 anos e não me acho uma pessoa idosa, eu sou idosinha, tá? E a senhora acha que as pessoas idosas sofrem mais preconceito? O que a senhora acha? Sofre bastante. Às vezes eles acham que os de mais idade não sabem o que estão falando. Tem uns que dizem, ah, tá caduco, tá ultrapassado no tempo, né? Tu tem medo de envelhecer? Já pensou na tua velhice? Tenho. Por quê? Medo de morrer, né? Qual é a percepção que tu tem, que a sociedade tem com relação às pessoas mais velhas? Sim, com certeza, o preconceito aumenta, né? Bastante. Hoje em dia as pessoas idosas sofrem bastante. Vários comentários otimistas com relação à velhice. Isso é muito bom, né? Mas o que me chamou a atenção na resposta da Thalia é o seguinte, apesar de ela ser jovem, ela, de maneira muito direta, diz que tem medo de envelhecer porque tem medo de morrer. Simples assim. Raquel, eu te pergunto, será que essa associação da morte, da velhice com a morte e vice-versa, não faz exatamente, não é a raiz aí desse etarismo entender que a pessoa já está velha, já está mais perto do fim, então, portanto, a vida dela já não tem lá essas tantas graças? Teria uma conexão com isso? Eu observo que a discussão necessária é, dentro da nossa sociedade, né? Vivemos num sistema capitalista, que a gente só tem valor enquanto a gente está produzindo. E, quando a gente rompe com isso, ou quando a gente começa a envelhecer, chegar nos 50 a mais, a gente acaba não tendo os seus valores culturais, a sua vivência representada, valorada. E tudo que se construiu parece que vai perdendo o seu valor simbólico. E o que deveria ser o contrário? A gente poder falar sobre as experiências, as trocas, as vivências, a ancestralidade também, que é tão importante para a gente seguir fazendo e podendo envelhecer também, vivendo essas velhices plurais. Mas eu acho que a gente acaba tendo essa visão muito porque a gente está inserido num sistema que só te dá valor à medida em que tu produz, né? Enquanto tu tem lucro sobre esse corpo também, né? Então, ou seja, ficar associando o envelhecimento com a morte, na verdade, é perder um espaço riquíssimo que se tem de vida até, de fato, chegar nesse momento aí de se partir para um outro plano. A gente sabe que a velhice vai te colocar muito mais próximo ao fim da vida, mas a gente pode e hoje a gente vive muitos anos, né? O que há 50 anos atrás a gente vivia até os 42, hoje a gente está com a expectativa de vida de mais de 80 anos, né? Em algumas regiões aí a gente já está expandindo muito mais. Então, assim, é errado a gente pensar que velhice tem sinônimo de finitude, né? A gente está ainda no processo de caminhada e quantas coisas que a gente pode estar aprendendo durante esse período, essa fase da vida, né? É verdade. Dona Yara, né? Falar de envelhecimento, né? Os anciãos, a nossa ancestralidade, né? Sempre respeitou e valorizou, assim como também na cultura indígena, né? Quantos mais velhas as pessoas, mais sábias e experientes elas eram. Infelizmente, né? A realidade hoje é muito diferente, por toda uma questão histórica, política e social. As pessoas negras no Brasil, infelizmente, são as que mais morrem. E muitos deles nem chegam à maturidade, né? Os jovens pretos são os que mais morrem. As mulheres também, muitas vezes, são as que mais morrem ou no parto, ou por violência doméstica. Mas a gente tem aí também, né? Uma resistência, um movimento muito forte pró-vida. Então, falar de vidas pretas, falar de envelhecer na negritude, também é uma resistência, né? Dona Yara. Com certeza. A questão do envelhecimento, ele é mais sofrido, né? A partir do momento, disso mesmo que ela falou agora, né? Dessa não produção, de ser mais proativo, de ter atividades para fazer, de ter alguma coisa, não ser só a vozinha que está em casa, que recebe a sua aposentadoria e distribui para a sobrevivência daquela família. Não é só aquela vozinha que fica sentada do lado do rádio, da televisão, quietinha, olhando, né? Ela é ativa com seus netos, com a sua própria família. Muitos trabalham fora ainda, né? Óbvio que pela necessidade, mas que também isso contribui para essa vida, né? Está sempre florescendo, mas é bem por aí, né? É uma sociedade que nos empurra para isso, fazendo com que a gente, eu mesma há pouco tempo me dei conta que eu estava envelhecendo. Foi um choque, assim, até porque trabalho muito com crianças, com adolescentes, né? Quando eu me dei conta, olha, eu estou indo, estou chegando ali, né? Mas sempre ativa, né? Trabalho com dança, trabalho com criança, trabalho com os mais velhos. E isso faz com que a gente se sinta mais produtiva e viva, cada vez mais viva. Isso é importante. Raquel, vamos falar um pouquinho de nós aqui, né? Somos três mulheres aqui de diferentes gerações, mas vivas o suficiente para reparar, né? Para perceber o quão nós somos cobradas quando envelhecemos, né? E é uma coisa tão cruel que a partir dos 40 anos, não precisa chegar nos 65 anos, não. Eu acompanho nas redes sociais, no Instagram, movimentos feministas ou não, ou simplesmente estéticos, né? Sobre essa questão da mulher quando entra na menopausa, parece que tem uma contagem regressiva, ao mesmo tempo que tem um movimento dizendo, não, você tem que se libertar disso, você não tem que usar maquiagem, você não tem que se preocupar com as suas rugas, tem aquele movimento, não, você tem que se amar, você tem que se cuidar. Gente, é tanto bobardeio que a gente já não sabe mais o que faz, né? Pergunta que eu te faço, de onde vem essa cobrança, né? A gente vive num país patriarcal, uma cultura, né? Colonialista muito forte. Fala um pouco sobre essa cobrança que nós, mulheres, enfrentamos simplesmente a partir dos 40, essa sensação, assim, de inutilidade de algum produto que já pode ser descartado. Quando chega o momento em que o corpo, ele já vai tendo e vai adensando algumas características, o quanto esse mercado, que é o mercado de venda, né? De produtos, de estilos de vida, vão nos delegando situações, né? De como a gente tem que se vestir, o que é permitido para uma mulher com 50, com 40, com 60, com 70, com 80 anos, né? Sobre os desejos também, né? Por que não falar sobre sexualidades na terceira idade, né? Porque isso ainda é um grande tabu para a gente. Mas esse corpo que é, desde muito cedo, né? Para as mulheres, principalmente, trazido como padrões, né? Os padrões que a gente tem que acabar seguindo. E eu identifico que, na velhice, isso se intensifica mais ainda, né? Porque aquele corpo acaba, muitas vezes, não tendo a visibilidade que merece, como a Miriam Goldberg fala muito, antropóloga, né? Ela diz que a gente pode, sim, viver uma bela velhice. A velhice tem que ser vista como as expressões, o cabelo branco, né? A gente conseguir trazer isso mais expressivo também nos espaços de mídia, a importância das artistas deixando o seu cabelo branco. Isso, para mim, ele é revolucionário, né? Que a gente possa também viver isso nos nossos lares, nos nossos espaços de convivência, né? Então, eu acho que está muito vinculada a essa sociedade que coloca estereótipos, formas, padrões. Que cria padrões, né? Isso. Doniara, uma pergunta bem específica. A gente está quase indo para o intervalo, não tem como eu olhar para a senhora e não me identificar com a minha mãe, com a minha avó, enfim, comigo também, né? Porque eu quero chegar na sua idade com essa plenitude. As mulheres pretas, as avós pretas, o que elas querem, o que elas buscam? Pela sua experiência e pelo projeto Atividade Não Tem Idade. Porque nós, mulheres negras, sempre fomos conhecidas como aquelas cuidadoras, né? Cuidávamos dos nossos filhos, dos filhos das outras, dos nossos netos. Tem muitas mães e avós que cuidam dos netos. Hoje, essas mulheres que buscam esse projeto, o que essas mulheres negras, já empoderadas com seus 50 anos ou mais, estão buscando para elas? Vida, né? Porque, há bem pouco tempo atrás, o papel dessa mulher era esse mesmo, de ficar em casa, de cuidar dos netos, de estar com tudo pronto, esperando o pessoal chegar em casa. Principalmente, então, se não trabalhasse fora, o seu lugar real era em casa, né? Não tinha nem muito tempo de dar uma saídinha, dar uma passeada. Essas mulheres, e te confesso que algumas precisam de um grande convencimento para chegar até esse projeto, porque elas acreditam que ali não é lugar para elas, né? Porque, o que eu quero com pilates? O que eu quero com música, com dança, né? Mas passaram a vida inteira e foram educadas para isso, né? Foi uma educação que veio de mãe, que veio de vó, né? Te dizendo o que tu deveria fazer, de que forma tu deveria te comportar, como tu manter a tua família, coisas desse tipo. E, hoje em dia, a gente já vê as mulheres mais libertas desse sentimento, né? De que pertence só à sua casa, à sua família. Então, a gente tem desde mulheres dos seus 40 e poucos, quase 50 anos, até mulheres com 70 anos, até mais. Que maravilha. Fazendo pilates, fazendo uma ginástica. Fazendo o que elas querem, né, Dona Iara? E que podem. Elas têm saúde para isso, é o que importa, né? Exato, e que têm o direito de fazer. A gente vai a um rápido intervalo e a gente volta a falar nesse assunto. Estamos de volta com o Sobre Nós e seguimos falando sobre etarismo. Assim como as mulheres e a população negra e indígena, as pessoas LGBTQIA+, também enfrentam dificuldades ao envelhecer. Quando não são assassinadas antes, pelo simples fato de serem quem são. E essa realidade motivou o jornalista mineiro Yuri Alves a criar, em 2022, a websérie LGBT+, Corpos que Resistem. Vamos conferir? Eu não consegui entender por que que eu apanhava tanto. Largar a cara emburrecida minha por que botaram essa bosta desse vestido em mim. Eu não poderia viver como mulher. Eu não tinha saída. Aquelas calcinhas de babado, eu arrancava os babados. Saí de casa com 12 anos, fui expulsa de casa. Fiquei uns dois ou três dias na rua. E ela dizia, se você der para pederasta, eu lhe mato. Oito anos para a prostituição. Quando a gente ia para a rua, o que é que eles faziam? A arte. Olha, meu filho. Homem é tratado de senhor. Mulher é tratado de senhor. E gay e travesti é tratada como? Viado velho. De maricona. Nós estamos vivos. E não apenas vivos como sobreviventes zumbis, mas nós estamos bem vivos. Minha luta vai até o morrer. O que motivou a criar esse projeto foi justamente, enquanto homem gay, entender que existia uma lacuna enorme sobre o nosso futuro. Se a gente pensar, a gente ainda está lutando pela sobrevivência, principalmente as pessoas trans. E agora que a gente está conseguindo ver modelos de família sendo construídas e sendo inseridas na mídia. Então a velhice, muitas vezes, ela não é pautada. Então foi justamente nessa inquietação de não conseguir me ver e nem ver a comunidade na terceira idade que eu fui atrás dessas histórias e lancei esse projeto. E o que elas deixam de lição é esse legado, né? Porque se eu estou aqui hoje para falar sobre esse tema, antes mesmo de eu nascer, essas pessoas já estavam na luta, nas ruas, lutando para a dignidade e o respeito perante a nossa comunidade. Então esse projeto serve não só para os jovens poderem conhecer um pouco mais da luta de quem fez muito pela gente, mas também uma forma de agradecimento a esses heróis e heroínas que ajudaram e muito a construir o que a gente tem hoje em relação aos nossos direitos. É um belo projeto, hein? E sobre essas pessoas que também são tão invisibilizadas. E este ano vai ter a terceira temporada, a gente vai ficar de olho para conferir, porque é muito necessária essa reflexão, não é mesmo, Raquel? Exato. A questão da visibilidade, né? Desses grandes temas que a gente acaba muitas vezes não colocando em pauta, né? É um grande tabu, assim como falar também sobre as diversidades das múltiplas sexualidades. Por que que isso ainda é um grande tabu, né? A gente fica se questionando. E a importância de mais e mais projetos, filmes, que a mídia traga também essa importância, né? De que existe um colorido de possibilidades e que a gente precisa respeitar e continuar evoluindo enquanto sociedade, senão a gente não rompe com os preconceitos, né? Passa uma ideia, assim, de que a pessoa depois que ela envelhece, enquanto ela é jovem, ela pode ser tudo, né? A LGBTQIA+, todas aquelas letrinhas, mas depois que ela envelhece é como se tudo aquilo tivesse que ter ficado no passado. Da onde que se saiu essa ideia de que a pessoa mais velha? Aí vem dentro daquilo que tu falou, que é a questão da sexualidade. A pessoa idosa é como se a sexualidade dela não existisse, né, Raquel? É como se o prazer acabasse quando chegasse nos 60 anos, né? Que a gente sabe, os estudos, os estudiosos, as pesquisas mostram, as pessoas relatam que isso não acontece, né? A gente continua com desejos, a gente continua com libido. E aí a gente vê a importância também de muitos profissionais se renovarem para quando as pessoas chegarem nos espaços de atendimento das nossas políticas, políticas públicas, para que elas sejam acolhidas e entendidas na sua diversidade. Acredito que isso ainda a gente precisa evoluir muito enquanto sociedade, alguns estados já evoluem mais, mas a gente precisa avançar para isso, para que essa acolhida, para esse olhar, né, mais humanizado também dos processos, para que as pessoas possam falar sobre as coisas que vivem, os desejos que sentem, sem estigmas. Dona Iara, o Afro-Sul do Modé é um espaço maravilhoso, é um espaço plural, democrático, né? Lá todas as cores, todos os sabores, né? Como é que é vista essa questão LGBTQIA+, nessa atividade, não tem idade, tem pessoas que representam, né, os LGBTs QIA+, como é que se estabelece esse acolhimento? Ainda não tiveram coragem de chegar até lá, mas estão todos convidados. É, sem problema nenhum, muito antes pelo contrário, né, a gente é um espaço de cultura, aonde é um espaço de acolhida também, né, e sem, não tem essa preocupação. A gente lida com arte, né, e a arte tem uma abertura tão grande, né, E é tão fundamental a participação e presença dessas pessoas que fazem arte como ninguém, que não vai ser lá que vai ter problema, né? Sim, não seria lá realmente, né, Dona Iara? E para 2024? Nós estamos em 2024, o ano passado foi lançado, o projeto Atividade Não Tem Idade. O que se pode esperar do projeto esse ano? Bom, a gente tem, isso é um projeto que tem uma, que foi através de um edital, né? Sim. Então, a gente tem dois anos de projeto, esse projeto já existia, modestamente, agora a partir desse edital, do Comui, a gente consegue trazer ele de uma forma mais completa, da forma que a gente queria, né, porque quando o projeto começa a andar, tu começa a perceber, ah, mas podia ter mais isso, podia ter mais aquilo. Então, esse mês vai ser exatamente para fazer essa avaliação. Essa avaliação. E como é que a senhora percebe desde o lançamento? Houve um interesse, houve uma busca? Bem grande, bem grande. A gente fez o lançamento e no lançamento a gente já tinha, inclusive, meninas prontas para fazer inscrição, né? Então, ali as pessoas já começaram a se interessar mais, sabendo mais do projeto, né? E já fazendo inscrição e já na outra semana já começando. Ah, que coisa bem boa. Raquel, tem um projeto teu que tem o nome Avosidades. Fala um pouco, é um nome curioso, né? A Avosidades, eu até fui procurar no Google e não existe, porque óbvio, né? Foi criada uma terminologia para discutir um pouco isso. A senhora é avó, né? A senhora é avó. Quantos netos a senhora tem? Quatro. Quatro. Tu tem avós? Não tenho mais. Não mais? Não. Fala um pouco desse projeto. Ah, sim. Ele, na realidade, dentro do grupo ao qual eu executo, que é um grupo de convivência para mulheres 50 a mais, existe um grupo muito grande de mulheres avós e eu desenvolvo a minha pesquisa hoje de doutorado sobre a discussão das avosidades, né? Como é que é, quem são as mulheres idosas avós? Como elas se veem nesse período, nessa fase, nesse fazer avosidades? E aí eu coloco um S. Tão bonitinho esse termo. Adorei. São muito diversas as avosidades. Assim como a gente tem a menção da avó lá dos contos infantis, que algumas ainda reproduzem algumas coisas, a gente vai ter a avó extremamente moderna, né? Que vai participar ou que não vai querer participar das atividades com seus netos. Então, eu quero, eu estou descobrindo isso e o grupo também me ajuda muito, né? Na observação, no dia a dia, nas atividades, a entender como que a gente pode, será que a gente já pode falar num novo conceito de avosidade no contemporâneo? E qual seria esse novo conceito da avó moderna? A avó moderna é aquela que faz o que tem desejo. Acho que por aí, né? A importância de ter a sua autonomia, claro que superpassa, né? Por questão de autonomia financeira, de acesso a recursos, a bens, a serviços, mas é uma avó que vai, em algumas falas, se eu posso trazer aqui já um pouquinho, querer só passar o fim de semana e não ter, né? Toda aquela obrigatoriedade de, às vezes, criar o neto desde, né? Do dia a dia da sua casa. Então, é um pouco desse perfil, mas o desejo do que elas gostariam de fazer daqui pra frente, né? Se entendendo nesse papel e também colocando limites, que é algo que aparece, assim, uma palavra que aparece muito forte nas falas. Sim. Bom, dona Yara, a senhora é a única avó que tem aqui no estúdio, né? Eu vou lhe perguntar, que tipo de avó a senhora é ou que tipo de avó a senhora se tornou? Eu acho que é uma avó bem liberal, assim. Gostei. Fala mais sobre essa avó aí. É a avó que realmente curte em ficar com os netos, brinca com netos, passa a mão por cima de netos, né? Mas também sei dar limites, brincar. Eu tenho uma netinha pequena, de quatro anos. Eu sempre brinquei com ela, até porque a gente mora distante, ela mora em São Paulo. Então, quando ela vem ou quando eu vou, brincadeira o tempo inteiro, é rolar no chão. É essa avó que eu sou. Sim. É a avó bagunça. Tem um aspecto, a gente está aqui falando de um aspecto muito divertido, mas tem um aspecto que é preocupante, que são as avós que acabam sustentando os lares, né? Quando elas chegam na fase da vida que elas deveriam estar curtindo a sua aposentadoria, muitas vezes elas são a rede de apoio daquela filha ou daquele filho, daquela filha que é mãe solo ou daquele filho que é pai solo, enfim, e elas acabam sendo a principal renda da casa. Tu tem relatos disso, experiências sobre isso, Raquel? Acho que é uma realidade muito brasileira, né? Inclusive, talvez mais da avó do que do avô. Aí entra de novo a discussão de gênero, né? Da mãe, mulher, avó e que acaba repetindo ciclos. Isso, porque a gente também tem uma questão de que as mulheres envelhecem mais e mais tempo, né? Vão durar mais tempo na velhice. Então, acabam estando na rede de apoio mais presentes. Então, assim, aparece, mais até na minha pesquisa de mestrado, onde eu discuti o apoio social, né? Essas avós que, sim, que são o único, a mantenedora, né? Muitas vezes a família mora na casa da avó, né? É a aposentadoria da avó que dá o sustento, ou o benefício de prestação continuada, né? Em questões da realidade do Covid, né? Isso se intensificou mais ainda. As avós, então, né? Sendo o grande apoio financeiro das famílias, né? E hoje eu não consigo ver mais as mulheres idosas, avós, principalmente, não estando nessa rede de apoio. Porque eu acredito que quase todas as famílias brasileiras, a gente tem não a materialização de uma avó materna, mas uma avó de coração, uma tia-avó que faz e exerce esse papel. Então, para mim, assim, é por isso que eu sigo pesquisando esse tema, porque ele, para mim, ele é encantador. E acho que a saída também de muitas questões que a gente tem hoje, como respostas, estão nas mulheres mais velhas. Então, assim, é algo que é notório, na realidade brasileira como um todo, e se a gente olhar para os miúdos de territórios também. Talvez isso, Dona Iara, seja um reflexo também de algumas mulheres 50 a mais, algumas avós, não se sentirem plenas para participar do projeto. Talvez falte aquela grana que ela teria que ajudar o neto, o filho, ou talvez nem a questão da grana, mas de ficar cuidando. Porque tem uma relação muito tênue entre o afeto e também um pouco de abuso também, né? Eu não sei se a senhora concorda com isso, Dona Iara. A gente vê no projeto, por exemplo, que tem mulheres que saem mais cedo, né? Para ter que buscar o neto na creche, entendeu? Mas eu acredito também numa coisa em relação a isso. Eu acho que a gente... Eu vejo por mim, assim. A minha mãe foi uma avó perfeita. Eu não sou perfeita, eu sou uma boa avó. Mas a minha mãe foi uma avó perfeita, sim. Foram muitas situações que a levaram a criar as filhas como uma galinha, né? Com os pintinhos embaixo do braço. Aí vem chegando as netas e ela vai, sorrateiramente, ela vai trazendo aqueles pintinhos para perto dela também. E isso eu vejo pelo lado lindo, sabe? Não pelo... Pelo lado da dificuldade. Da dificuldade, exato. Até porque ela trabalhava fora. Então, durante muito tempo das minhas filhas, a minha mãe ainda trabalhava fora. Depois que ela ficou em casa e eu pude trabalhar mais sossegada. Que bom, que bom que a senhora conseguiu quebrar esse ciclo de certa forma. E eu acho que, assim, são as diferentes formas de se envelhecer, são as diferentes velhices, né? Sim. Eu acho que tem isso também, tirando todos esses embargos sociais que a gente vive. Eu acho que o mais importante de envelhecer é fazer suas escolhas. Que seja querer cuidar dos meus netos ou ir para o samba e deixar os netos com outra pessoa. Não é mesmo, gente? Também. Raquel, Dona Iara, eu só tenho a agradecer a presença de vocês aqui. Foi muito bom conversar com vocês. Obrigada. Obrigada. E nós terminamos mais um programa sobre nós. Eu aguardo vocês semana que vem. Obrigada. 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 Obrigada.